Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar o material escolar do meu irmão, já deixe seu like aí, se você gostar, se não gostar, deixe quieto, pode dar deslike, você nasceu pra você feliz, vamos lá começar, você vem me ajudar aqui, é o câmera. Eu sou o câmera, Inútil. É o meu amizinho. Fedeu tudo, mano. Posso arrumar a bolsa do meu irmão, só começar, essa é a bolsa do meu irmão, mano. Ele não é meu irmão, tá, meu irmão, é eu. Eu sou bonito. Fedeu, mano. Tá tomando o pé de jaca. Ó, língua portuguesa, dos sete anos, dos sete anos, se não, vamos arrumar. Pronto, corta. Educação física, não, corta não. Educação física é muito chata. Corta. Agora vamos arrumar. Colada. Cena de sete. Deixa eu colocar na bolsa dele, é de educação física. Fedeu, mano. Você vai usar. Moça. Fedeu, meu. Fica quieto. Fica quieto. É da língua portuguesa. Vou colocar o caderno de artes dele. Você joga basquete. É. Eu deixo eu jogar numa bolsa. Indolês. Não faz isso. Não queima a casa. Cochila. De matemática. Cochila de matemática do sete anos. Você vai usar esquerda na escola? Não, eu não. História. Polícia, ladrão. Esquerda, pra botar fogo no cabelo da professora. Não, mentira. Tesoura. Tesoura. Pode até aumentar, ó. Tesoura. Pode até aumentar. Tesoura, pra botar o pelo do sovaco da professora. Aumentar aí, pra queimar seu cabelo. História de novo, né? Que eu acho que é do... Você que é noia. É o primeiro volume e o segundo volume. Piranha? É o nome de mim, Piranha. Geografia. É o nome de Piranha, irmão. Ciências. Ciências.